Música Olá, muito bom dia. Muito bem, quartas de final da Segundona Gaúcha de Futebol começam com dois jogos adiados devido ao mau tempo, empate no duelo entre União Frederiquense e Monçom e vitória gigante do Pelotas sobre Glória. Bom público na Boca do Lobo, o centenário estádio do Pelotas, apesar da tarde fria e cinzenta no sul do estado. No final dos 90 minutos, vitória do time da casa sobre o Glória por 2 a 0. Os dois gols foram marcados no primeiro tempo. Wardley abriu o placar com quase sete minutos no relógio após um excelente contra-ataque. Aos 33, foi a vez de Cristiano balançar a rede da equipe de vacaria. O Glória, time de melhor campanha na fase de grupos, agora tem uma missão difícil pela frente. Na quarta-feira, às sete horas da noite, quando a bola rolar no Altos da Glória, o Leão da Serra precisa devolver ao menos os dois gols de diferença para levar a decisão do mata-mata para os pênaltis, ou abrir uma vantagem de três tentos para garantir a classificação no tempo normal. Numa situação bem mais confortável, o Pelotas segue no campeonato com um empate ou mesmo perdendo por um gol. A bola também rolou em Frederico Westphalen, onde União e Monsoon ficaram no 1 a 1. O resultado deixa tudo em aberto para a partida de volta, também na quarta-feira, às sete horas da noite, no Sesc Protasio Alves, aqui em Porto Alegre. Os gols só saíram na segunda etapa. Marco Severo levantou a torcida local aos seis minutos, mas Joesley deixou tudo igual aos 37. Os outros dois jogos previstos para o domingo foram adiados por causa do mau tempo. As chuvas deixaram em péssimas condições os gramados do estádio Antônio da Vifarina, em Veranópolis, e da Arena Alviazul, em Lajeado. Com a mudança, os embates entre Veranópolis e Inter de Santa Maria e Lajeadense versus Passo Fundo foram transferidos para hoje, a partir das 19 horas. Os duelos de volta, com inversões de mandos, também sofreram alterações. Passaram da quarta para a quinta-feira, ambos às sete da noite. Com o nome oficial de série A2, a segundona garante o acesso de dois times à elite do futebol gaúcho na temporada seguinte. Vamos falar agora de tênis aqui no TVE. A gente está recebendo o Alexander Lopes, que é o treinador de tênis do Clube Recreio da Juventude, de Caxias do Sul, e que se prepara para viajar para a cidade mineira de Uberlândia. Ele vai ser o técnico do Rio Grande do Sul na Copa das Federações para Atletas dos 12 aos 18 anos. Bom dia, Alexander. Muito obrigado por nos atender, falar com a gente aqui sobre essa competição, sobre a Copa das Federações. O Rio Grande do Sul tenta o tricampeonato, né? Opa, boa tarde. Já é boa tarde, né? Não sei se é boa tarde. Quase, boa tarde. É, já é boa tarde. Tudo bem. Pois é, o Rio Grande do Sul agora tenta o tri, né? Em 2019 a gente foi a primeira vez campeão, feito inédito aí. E em 2023 a gente consagrou o B. Então agora a gente está com um time muito bom de novo e querendo buscar esse tri aí para o estado. No total, são mais de 30 atletas que estarão competindo pelo Rio Grande do Sul, né? Isso, a gente tem um time que compõe de, são 36 atletas e são a categoria 12, 14, 16 e 18, né? Nessas todas as categorias são masculino e feminino compondo com quatro atletas cada categoria dessa. Legal. Do Recreio da Juventude irão quantos? A gente tem quatro atletas convocados no nosso clube. A gente tem uma menina de 12 anos, a Valentina Brito. A gente tem a Sara Hilbert, que vai compor o time feminino de 14 anos. A gente tem Heitor Souto, que vai participar da equipe de 16 anos masculina. E também a Isabelle Andriola, que também compõe o time feminino de 16 anos. Desse time aí do Recreio, tem uns campeões dessa mesma competição, né, Alexander? Campeãs, no caso? Isso, a gente tem a Sara, o Heitor e a Isa, que foram campeões. A Valentina, ela não foi campeã, mas ela participou do 2023. Ela estava no time, mas como era 10 anos, não conta como pontuação para ser campeão, né, ou vice-campeão, enfim, da Copa das Federações. Mas ela estava compondo o time 10 anos, que não vale ponto para a equipe, mas ela estava lá. Então a gente tem quatro campeões aí disputando de novo esse título. Legal. De certa maneira, já tem uma experiência aí. Bom, conta para a gente como é que serão os moldes dessa competição, para a gente tentar entender como é a pontuação, cada estado lá leva a sua representação, como vai funcionar aí essa competição. Cara, então são feitos os confrontos lá, né, de sorteados os confrontos, estado contra estado. Cada estado vai ter o seu jogador número um e o seu jogador número dois, e aí o capitão de cada equipe desta, de cada categoria, ele define quem é o jogador um, o jogador dois, e tem as disputas, é como mais ou menos como funciona uma Copa Davis, né, de tênis, que tem o confronto de simples e também confronto de duplas. E aí, conforme vai somando os pontos, vai se disputando aí o título do campeonato inteiro. Legal. Bom, qual a importância de uma competição dessa, da Copa das Federações, até mesmo para a experiência dessa meninada? Cara, a importância para o estado, né, visando o tênis é muito importante porque a gente vem formando bastante jogadores, né, e mostra que o Rio Grande do Sul é, de certa forma, um celeiro de bons jogadores. A gente tem nomes mais conhecidos aí, né, já que jogaram tênis muito bem, como Thomas Coque, como Marcos Daniel, hoje em dia, né, que tá mais recente aí, Marcelo de Moliner, que também é do Recreio da Juventude. Então, mostra que o Rio Grande do Sul é um grande celeiro aí, de formação, de bons jogadores, e sendo, participando dessa Copa das Federações, mostra o quanto o trabalho tá sendo bem feito no nosso estado, né, e isso também motiva os treinadores, motiva aos clubes, né, e também dá, de certa forma, é um alento aí para quem tá no Rio Grande do Sul, buscando uma performance e buscando ser um bom jogador a nível COSAT, ITF, ou até mesmo profissional, que no nosso estado a gente tem uma condição plena de fazer jogadores, né. Hoje em dia, né, vem diminuindo isso, mas a gente acaba perdendo muitos jogadores para os grandes centros do estado, do país, como BH, como São Paulo e Rio de Janeiro, e sendo, indo bem nessas competições, né, e nessa Copa das Federações, não sendo somente campeão, mas também tem desempenho muito bom de jogos, e às vezes tem um bom desempenho, mas mesmo assim, se perde o jogo, né, mas mostra a qualidade dos nossos jogadores, não somente sendo campeão que a gente consegue mostrar a qualidade que a gente tem no nosso desenvolvimento como formador de atletas, né. Então, essa é a importância muito grande, tanto para treinadores, quanto para o nosso estado, como para os jogadores que estão buscando uma formação adequada para buscar seus objetivos aí, sendo profissional ou mesmo universitário, né. Exato. É um projeto que faz parte, por exemplo, que é um dos projetos da Recreio da Juventude, que a gente já conversou aqui, até com o pessoal do Recreio, sobre o despertar olímpico, né, de várias modalidades do próprio recreio, e o tênis é um, é uma dessas, né, uma dessas, uma dessas modalidades que estão sendo aí, vamos dizer assim, desse despertar olímpico, né, é importante, de formação, de fomentação do esporte olímpico aqui no estado. Bom, até a competição, qual é a programação, vocês já viajam, quando vocês viajam, até mesmo essa questão logística do estado que está um pouco prejudicada, tem algum treinamento, como é que vai ser até a viagem? Então, a competição, ela inicia no dia 21 e finaliza no dia 26, mas toda a comissão técnica e jogadores viajam na quinta-feira e aí viaja para Florianópolis, porque o nosso voo, né, enfim, por causa do nosso aeroporto, o nosso voo sai de Florianópolis, então a gente viaja na quinta para Florianópolis, embarca na sexta-feira e chega mesmo na sexta-feira em Uberlândia. E aí a gente tem aí alguns dias para treinar, para se adaptar, porque, querendo ou não, lá também tem um pouco de altitude, né, são 800 e alguma coisa de altitude. Então, para jogadores que treinam a nível do mar, é preciso um tempo de adaptação. Então, a gente aqui no Recreio da Juventude, nossos atletas já estão acostumados com essa altitude, né, então, para nós, os atletas que vai conosco daqui, eles já não sentem tanto, porém, quem treina a nível do mar, assim, o pessoal de Porto Alegre já sente uma grande diferença. Então, é importante chegar antes, a gente vai ter esse tempo de adaptação, treinamento e, enfim, está tudo redondinho aí para a gente fazer uma boa campanha. Legal, maravilha. Alexander Lopes, técnico aí do Rio Grande do Sul e também do Recreio da Juventude, aí junto das Copas das Federações, que acontecem em Uberlândia e Minas Gerais, a partir do dia 21. Obrigado, Alexander, boa sorte, valeu, um grande abraço. Valeu, valeu, obrigadão. Até mais. Das quadras de tênis, a gente segue para as quadras da Liga Nacional de Futsal, dois times gaúchos jogam esta noite, ambos fora de casa, a Asuevo está no interior paulista, onde encara o Santo André a partir das sete horas e, no Paraná, às oito horas, a ACBF defende a terceira colocação na tabela contra o Foz Cataratas. No sábado, o Atlântico jogou longe de Erechim, mas conseguiu aí uma goleada sobre o Joaçaba. O time gaúcho conquistou uma importante vitória pela 15ª rodada da primeira fase da Liga Nacional. O Galo fez 6x2 no Joaçaba, atuando em Santa Catarina. Os catarinenses largaram na frente com o Andrei. Chape deixou tudo igual. Os donos da casa voltaram a ficar à frente com Evandro. Depois disso, só deu o Atlântico. Ainda no primeiro tempo, Chape fez mais um e igualou em 2x2. Logo no início do segundo tempo, Deivão deixou o time de Erechim em vantagem. A goleada foi construída com mais dois gols do matador Chape e de Wagner. No final, 6x2 Atlântico. A equipe de Erechim ocupa a quarta colocação com 31 pontos, 5 atrás dos líderes Magnus e Jaraguá. E na próxima rodada, no dia 23, uma terça-feira, o desafio será justamente encarar o Magnus em Sorocaba. Com um jogo a menos, uma vitória deixará os gaúchos definitivamente na briga pela primeira posição na Liga Futsal. Deu o imigrante no primeiro jogo das finais da Copa RS de Futsal Feminino. Um empate no próximo sábado garante o bicampeonato para a equipe serrana. No sábado à noite, em Bento Gonçalves, o time da casa bateu a Selemaster por 6x2 no CT Imigrante. Com o resultado, a equipe comandada por Rafael Lix está a apenas um empate de conquistar o bicampeonato da competição estadual. Diante do seu torcedor, o imigrante foi mais efetivo que o adversário, criando chances e fazendo gols. Monique, Betinha três vezes e Vanessinha, com dois gols, marcaram para as atuais campeãs da Copa. Daisy e Isabelle fizeram os tentos do time de Uruguaiana. Essa foi a primeira vitória do imigrante diante da Selemaster em Bento Gonçalves. O jogo decisivo será realizado no próximo sábado, dia 20, em Uruguaiana. Um empate dá o título às meninas Bento Gonçalvesenses. Em caso de triunfo da Selemaster, a decisão vai para a prorrogação. A gaúcha Elia Pires conquista o bronze na etapa 1, garada o Circuito Europeu do Judô na categoria Júnior. A atleta da Seleção Brasileira, que treina no Grêmio Náutico União de Porto Alegre, concluiu sua participação em competições europeias, subindo pela quarta vez no pódio em quatro torneios. No sábado, ela ficou na terceira colocação na Copa Europeia Sub-21 de Pax, na Hungria. Enia repetiu a colocação da semana passada em Praga, na República Tcheca. O Brasil conquistou 13 medalhas, com 1 ouro, 5 pratas e 7 bronzes. A equipe brasileira ficou em quarto lugar no quadro geral de medalhas no último evento internacional antes do Campeonato Mundial, que acontece em outubro, na cidade de Dushanbe, no Tajaquistão. A gente vai ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, meio-dia, 15. Você fica agora com o programa Estádio. Tchau. Tchau.